Quando a gente se conheceu Tudo surgiu como uma mágica Um ilusionismo Tornou-se real Até hoje é assim O céu está lindo Com nuvens brancas Um clima favorável Não tem tempo ruim O meu céu é azul O meu céu é azul O meu céu é azul Quando a gente se conheceu Tudo surgiu como uma mágica Um ilusionismo Tornou-se real Até hoje é assim O céu está lindo Com nuvens brancas Um clima favorável Não tem tempo ruim O meu céu é azul O meu céu é azul O meu céu é azul Na mudança de clima Nós banhamos Juntos na chuva Eu te protejo Contra raios Trovões E montes relâmpagos Hoje é assim Hoje é assim O céu está lindo Com nuvens brancas Com nuvens brancas Um clima favorável Um clima favorável Não tem tempo ruim Com nuvens brancas O meu céu é azul 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 O meu céu é azul